Olá, bom dia, boa tarde, eu sou a Sol Barbosa e esse é o canal do Sol, dá um like se gostar, se inscreva no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu quero dar uma notícia para vocês a respeito de um fenômeno que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, bem no sul, que é esse fenômeno que eu vou mostrar aqui para vocês agora, olhem só, espuma cobre praia no sul do Rio Grande do Sul, vamos ver as imagens aqui, olhem só, cheia de espuma a praia. Então, ocorreu ontem, né, a praia do Hermenê Gil, no litoral do extremo sul do Rio Grande do Sul, e esse é o início de feriado, o dia teve tendência com a paisagem transformada. Ao invés da faixa de areia preocupada pelos veranistas na temporada de veraneio, espuma, muita espuma. Ouvido pela Metsum Meteorologia, o professor de Oceanografia da FURG, Fundação Universidade do Rio Grande, Maurício Mato, explicou que, normalmente, a espuma na arrebentação está relacionada com florações de microalgas marinhas, fictoplanetô. Segundo o especialista, a grande presença de espuma também já foi observada na praia do Cassino, em Rio Grande. Fica próximo. Ele diz também que a agitação marítima pode ter influência em episódios de muita espuma na praia, pelo fato de revolver nutrientes depositados no fundo do mar e que podem servir de alimento para as florações das almas. Grandes episódios de espuma na praia costumam ser observados em Piriápolis e em Punta del Oeste, no litoral do Uruguai, nossos vizinhos aqui do Rio Grande do Sul. Falando do ingresso de fortes massas de ar frio, com vento forte e agitação marítima. Fotografias do Maurício Machado dos Santos e esse site aqui é Metsu. Então, esse fenômeno aqui, bem estranho, né? Eu queria mostrar pra vocês aqui, ok? A qualquer momento eu entro aqui com mais notícias. Até lá então, não se esqueça de se inscrever aí e dar o seu like aí pro canal da Sol. Ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Namastê. Tchau. 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 Tchau.